E aí eu procurei você, a equipe, o pessoal, a gente se envolveu, e aí começamos a fazer as reuniões, né? Ele falou comigo em 2019, em agosto. Eu fui fazendo reuniões, tudo, mas é tal coisa, né? Quando ele chegou pra mim, ele falou assim, ele falou, quando você cobra pra fazer o roteiro de um filme? Eu falei, 200 mil, ele falou, não é muito caro. Eu falei, você tá falando sério? Ele falou, que filme que é? Exilados da Capela, eu falei, escrevo de graça. Eu escrevo de graça, eu sou apaixonado por essa história. Sempre fui, eu sou diretor de teatro. Eu escrevi duas peças de teatro falando sobre apocalipse, mudança climática. Então, há muitos e muitos e muitos anos eu venho nessa história. A minha vida inteira, acho que quando eu tava na barriga da minha mãe, quando eu saí, o médico ia me dar um tapa, eu falei, opa, peraí, vamos conversar. Não é assim na agressão, não. Entendeu? Vamos ver que eu tenho um trabalho pra fazer aí e tal. Não é assim na agressão, 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 não é assim na ag